Além da mais completa linha de lâmpadas, a Soled tem painéis de diversos formatos à pronta entrega e todos com uma vantagem exclusiva, garantia de qualidade Soled. Quer chamar a atenção? A Soled tem a solução. Painel LED R$ 1.390,00 por R$ 850,00 à vista, ou se preferir R$ 99,00 mensais. Soled, Avenida Carmindo de Campos, 3036, fone 2127-6585. A Soled.